Você acredita que o voto do presidente Campuzeto distensiona a relação, considerando que hoje mesmo o presidente... Não, não. Ele teve um papel importante, evidentemente, mas eu tenho certeza, até por conhecê-lo já há oito meses, me relacionar com ele há oito meses, eu tenho certeza que o presidente do BC votou com aquilo que ele conhece de economia, com aquilo que ele domina em economia. Ele é um voto técnico, calibrado, à luz de tudo que ele conhece da realidade do país. Então, eu tenho convicção, o fato de nós estarmos, nesse momento, alinhados em torno da decisão, não significa que houve concessão do Banco Central. Era uma situação de votação apertada mesmo, por várias opiniões no mercado, muitos economistas falando sobre o assunto, todas opiniões dignas e legítimas, mas eu tenho certeza que o voto dele foi um voto totalmente balizado, em consideração de natureza técnica. O senhor já conversou com o presidente?